Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então, são 6h40 da manhã, o sol ainda nem saiu, o dia tá um pouco fechado, tá nublado. Então, hoje é o primeiro dia de aula da Louise e nós vamos lá acordar ela pra ver como ela reage. Vamos lá comigo? Vem comigo. Eu não sei como ela vai reagir no seu primeiro dia de aula, mas vamos lá ver. Então, galera, aqui é o quarto da Louise e nós vamos entrar. Vamos chamar ela. Louise? Louise? Lua? Ela dorme na beira. Louise? Filha? Lua? Louise? Vamos acordar. Levanta. É o primeiro dia de aula. Vamos? Pessoal, ela tava acordando todos os dias, 9, 10, 11, até meio-dia. Às vezes ela acordava porque ela dormia à tarde. Louise? Vamos acordar. Você acorda assim, bem? Todo dia? É? Dá bom dia aí pra galera. Bom dia. Hoje é o primeiro dia de aula. Fala. Tá animada? Tá animada? Tá? Tá cansada não? Com preguiça? Galerinha, eu acho que todo dia eu vou filmar ela, sabe? Porque ela não acorda muito bem assim no dia. Todos os dias não, entendeu? Vamos, filha. São 6 e 40. Já tá chegando a hora. Dá um uê aí pro pessoal de casa. E aí, agora nós vamos fazer o que, Louise? O que a gente faz todos os dias? Galerinha, eu já acordei. Foi muito difícil. É, mas... Todo dia você tava acordando muito tarde, né, filha? Uhum. Meio dia. Às vezes, dia que ela dormia tarde, ela acordava 11 horas, que eu tinha que acordar ela. E agora, hoje ela acordou 6 e 50 da manhã. Né? Uhum. Foi fácil, filha? Tá com preguiça? Oh, meu Deus. É a carinha dela. E agora, nós vamos fazer o que, filha? Nós vamos mostrar um pouquinho, né? O que? Da nossa rotina. Então. Venha. Por que ela ainda não acordou, gente? Venha conosco, tá? Galera, eu já tô aqui na mesa com a minha vitamina de banana. Aí, eu sempre tomo antes de ir pra escuro, pra não ficar com fome. Olha, filha. É que ficou com o bigodinho. A gente já volta, galera. Galera, eu já tomei até minha vitamina e agora eu tô um pouquinho animada. Mas agora eu vou escovar meu peixe. Daqui a pouco a gente volta, né, galerinha? Galerinha, agora eu vou mostrar meu lanche. Aqui tem uma uva. Um cacho de uva, né? É. Uma uva não, um cacho. É. Um meu suco de maracujá. E um pão com queijo. Mostra, filho. Pãozinho, 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 né? Pessoal de casa, vê. Hum, hoje a Louise não vai ficar com fome na escola. Né, filha? Mas, gente, eu vou lá colocar o uniforme. Então, depois eu volto, hein? Galerinha, eu já coloquei o uniforme, já peguei minha mochão e já coloquei meu lanche aqui na merendê. Então, vamos lá descer. E agora? Eu tô chamando o elevador pra gente ver o celular pra cá. Tá animada? Hum, sei lá. Mais ou menos, né? Será que hoje eu vou entender hoje? Será que vai ter alguém que eu deixe o meu telefone? Não. Ai, gente. Será que hoje não quer ver? Olha, tem uma chifadinha. Tem que tomar cuidado, né? Tem que comprar aquela coisinha. Manteiga de cacau? É. É, tem que comprar, né? É isso aí, eu falo de manteiga de cacau. Chegamos no carro. Quando eu voltar, eu vou mostrar de volta pra vocês. Então, pessoal, o pai da Louise me ligou agora e disse que quando chegou na escola não tinha aula. Eu me confundi. A aula dela vai começar na semana que vem. E eu achei que era hoje. E ela já tá subindo porque o pai dela leva ela pra escola. Eu vou gravar qual foi a reação dela. Tadinha da minha filha. Então tá. Então vamos ver. Sério, mãe? Não teve aula. Desculpa. Caraca! Eu esqueci. Isso é trollagem, né? Não, minha filha. Não era trollagem. Caraca, mãe. Eu passei maquicão. Galera, não vai dar pra mostrar hoje minha rotina porque ela mentiu pra mim. Eu esqueci. Louise, eu achei. Tua irmã ia voltar a aula hoje. E eu pensei que você ia voltar junto com ela. Eu fui até lá no Tia Nindo. E aí eu me... Você desculpa, mamãe. Desculpa. Tinha gente lá na escola? Quem tinha lá? Só as pessoas do terceiro ano. Fazendo o quê? Lá porque as mães trabalham e eles têm que ficar lá no integral. E alguém perguntou por que você estava lá? Não! Caraca, mãe. Eu passei mau mico. E seu pai falou o quê? Tchau, tchau. Obrigado.